Ficar sozinho é legal. Todo mundo gosta de ficar sozinho em casa. Eu gosto de ficar sozinho. Você pode fazer tudo o que você sempre quis fazer. Pode ser dono de si mesmo. Ninguém manda em você. Ninguém manda em mim. Pode assistir a Xuxa, Ana Maria, Pokémon, Pornô. Quem sua pra julgar? Quem é você pra me julgar? Mas tem uma coisa que ninguém ensina na escola sobre ficar sozinho em casa. Tem alguma coisa na escola que ninguém ensina sobre ficar sozinho em casa? Ah, sim, tem. O quê? Que quando você fica sozinho em casa a luz sempre cai. E você não sabe onde fica o disjuntor? Oi, pessoas. Eu Zinga aqui. E vocês já ficaram sozinho em casa sabem que tudo é perfeito. Só que não. Quando você era pequeno eu tenho plena certeza que você rezava para que seus pais saíssem de casa e você pudesse ficar sozinho. Tchau, meu filho. Tchau, mãe. Oh, my God. Mas depois que você cresce você descobre que a casa nunca fica fazia. E quando você cria expectativa que o punheta time vai chegar, a Lady Murphy sempre entra no jogo. Tchau, meu filho. Tchau, mãe. Oh, my God. Oi, filho. Filho? Eu sei, nem tudo é perfeito. Mas isso nem é o pior. O pior é quando você está sozinho em casa e chega a hora de dormir. E nessa hora a casa inteira começa a ranger. Você descobre que tem barulho de madeira na sua casa de avenaria. Você mora no último piso de um prédio e tem certeza que tem alguém caminhando lá em cima. Vai dizer que você nunca ficou sozinho em casa, ouviu um barulho no telhado e jurou que tinha alguém lá e ia descer pelo alçapão. Eu não sei porque, mas quando a gente fica sozinho em casa a gente sempre tem uma mania de achar que o bandido vai entrar quando a gente apaga a luz. E por isso quando a luz está ligada a gente está protegido. Oh, mano. Passacinho do Wi-Fi. E quando você fica sozinho em casa a comida também acaba. Mesmo que você não tenha comida ou nada. Se os seus pais estiverem em casa tem comida, mas se os seus pais saem parece que eles levam toda a comida que eles têm dentro de casa junto com eles para que você, pobre alma inocente, passe fome. Tchau, meu filho. Tchau, mãe. E nessas horas você acaba descobrindo quantos dias que o ser humano consegue viver sem comer nada. Quer dizer, o ser humano normal duraria dias, mas você ficaria tipo... Queridos amigos, me despeço através dessa carta, pois não me alimentei direito. Mas felizmente existe uma saída para aparecer alguém na sua casa se você estiver cansado de ficar sozinho. Peidar. Peida e alguém aparece. Tchau, meu filho. Tchau, mãe. Ai, meu filho. Hum, que cheiro podre é esse? Vai ser limpar seu porco. E a mesma regra vale para o que você gosta de ficar em casa pelado. Que não é meu caso. Uuuuh, peladão. Tem açúcar? Não tem. Agora sim, peladão. Tem sal? Não tem. Peladão. Você tem a papete do Seninha? Peladão. Pe... Peladão. Pe... E quando você fica sozinho, sempre percebeu que dá problema na internet e ela não funciona? Eu tenho quase certeza que existe uma profissão nesse mundo que é de cortar a internet de quem fica sozinho em casa. Tchau, meu filho. Tchau, mãe. E ficar sozinho é sinônimo de querer fazer mil coisas e não fazer nada. Primeiro porque você é preguiçoso. Segundo porque procrastinar é vida. Terceiro que ninguém me paga para trabalhar em casa. E quarto porque eu estou desempregado, comprei um jogo de Playstation muito legal e ainda não sei como eu vou pagar. Mas o pior de tudo é criar a ilusão de que ficar sozinho em casa é sinônimo de festa, de chamar toda a galera. Adivinha todo mundo para sua casa fazer a maior festa que o mundo já viu que o Projeto X vai querer continuar o filme dele com a história da galera que foi na sua festa. Entendeu? Porque vim hoje à noite aqui em casa. Eu vou fazer um festão. Não. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, show de bola. Fiquei muito feliz. Se você não gostou, azar ou se eu não tenho muito o que fazer, você vai ter que ficar em casa assistindo o vídeo do YouTube porque não pode fazer aglomeração na aula. Não esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu joinha e comentar aqui embaixo outros vídeos que eu posso fazer. um beijo nas tentas de vocês com muito respeito e até a próxima!